Você vai acompanhar os lances, nosso Zé Nivaldo aí saiu catando borboleta, uma das tantas saídas erradas do primeiro tempo e o Leandrão de cabeça então acabou marcando, isso era 42 minutos do primeiro tempo, como saiu mal o Nivaldo no primeiro tempo. Aí o cruzamento e o Éder de cabeça por cobertura, fez um bonito gol, o goleirinho estava um pouco adiantado também, mas foi um empate ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, a Chapecoense terminou o primeiro tempo, todo mundo foi para o vestiário, descansar, conversar, mais de 20 pessoas assistindo o jogo. Aí começou o segundo tempo, e aí eu acho que é o Verdão no ataque, se não me falha a memória. É exatamente, cruzamento, a zaga vai afastar, a bola vai voltar para a Tone, pegou de primeira, atenção, chutou no canto esquerdo do goleiro, tirou o golaço. Pronto, tá aí ó, falem, você queixa. Pronto, 2 a 1, o gol do Tone pegando de sem pulo então, isso era lá 30 e poucos minutos. E aí a última conclusão vai ser do Cidade Azul, um chute de longe, e o Zé Nivaldo vai lá na gaveta para segurar o marcador, segurar a vitória, a vitória da...